Oi pessoal, tudo bom? Maratonei, está de volta pra falar de boneca russa Uma série que foi uma grande surpresa pra gente em fevereiro, uma série criada pela Amy Poehler e pela Natasha Lyonne que é a Nick de Ovidas and Black que é a protagonista dessa série e que série divertida, gostosa de assistir que eu achei que foi ser extremamente babaquinha e foi pra uns lados muito dramáticos e tensos e profundos no final da temporada É, fiquei surpreso também com a série eu não tinha gostado muito dela quando a gente conversou no nosso top séries de fevereiro pra você assistir eu achei que ia ser meio repetitivo ia ser uma comediazinha bobinha e eu me surpreendi com a atuação da protagonista que eu achei maravilhosa nessa série As pessoas estão apaixonadas pelo jeito que ela diz barata que ela diz coca roach não coca roach, e as pessoas estão e ficou em fuso E porque ela diz coca roach É engraçado É engraçado, muito engraçado o jeito que ela fala E ela é muito expressiva ela é muito natural ela é muito uma personagem que a gente consegue se relacionar em alguns aspectos, né? Não, mas eu acho que tipo assim no quesito se relacionar emocionalmente não nas coisas que ela faz enfim, que ela é completamente maluca mas e aí tá, tem esse outro personagem também que eu acho que não é um grande um grande ator mas faz o seu papel direitinho mas a trama em si é muito legal e isso se desenvolve muito centrado nela e funciona muito bem eu acho que é uma uma história que a gente já viu tantas vezes essa história de repetir o mesmo dia em tantos filmes tantas produções e aí de repente tu pega ela e perverte ela de uma forma um pouco diferente assim e consegue fazer uma história bem original e bem centrada no personagem que é uma das coisas que que é mais interessante exato não é aquele ah, tu tem que mudar o jeito como tu vê a tua vida porque é o jeito que tu vê a tua vida que tá fazendo tu repetir isso de novo, de novo, de novo não é isso é sobre ela prestar atenção ela e ele, né? porque os dois tem duas vidas de merda em que eles não conseguem se relacionar com as pessoas emocionalmente eles se fecham pras pessoas quando as coisas ficam muito difíceis eles ela larga fora e ele quer ficar sempre na mesma coisa porque ele tem aquela rotina e aquele ritual e aquilo não pode sair e daí acontecem umas coisas completamente loucas com eles em que em um momento em que os dois se eles estivessem prestando atenção poderiam salvar a vida um do outro e é isso que causa essa ruptura no tempo e faz os dois reviverem o mesmo dia de novo, de novo, de novo vendo o que eles podem mudar pra melhorar e quando as coisas começam a despirocar que é quando as frutas começam a ficar podres as pessoas começam a sumir até aquele fim onde eles começam a morrer cada vez mais e mais rápido isso foi o que eu gostei porque os outros filmes que tratam disso nada muda no tempo e espaço sim só pra eles aquilo muda só pra eles as pessoas tá tudo normal sabe mas ali tem uma consequência eles reviverem o que eles estão fazendo então eles precisam descobrir como mudar isso o mais rápido possível porque eles também querem salvar as pessoas deles porque tem uma tem uma uma um pensamento que ela tem e se existem diversas realidades em uma realidade aí estão chorando a minha morte é sabe eu não quero que isso aconteça ela começa a se preocupar com essas consequências e com as pessoas em volta dela exatamente e é legal porque ter esse essa questão de que as coisas estão se degringolando cada vez mais estão piorando cada vez mais dá uma certa questão de urgência na série faz ela eles dois começarem a tentar resolver essa questão daí entra toda a questão técnica também da série que é muito bem montada todas aquelas repetições da mesma festa da mesma saída dela dos mesmos encontros da dificuldade dela de aceitar que aquilo está acontecendo com ela achar que é uma droga ela passa bom a gente passa os três primeiros episódios sem saber direito o que está acontecendo é só no final do terceiro que a gente tem uma luz do que vai começar a acontecer e que na verdade o pessoal ficou meio puto da isso da cara porque o trailer mostrava esse encontro dela com ele achando que era um spoiler mas eu acho que foi importante o trailer ter essa cena porque senão a gente não teria assistido ela talvez talvez não porque seria a mesma a gente estava achando que era a mesma coisa de sempre assim é ele existindo que torna a coisa diferente que torna as coisas diferentes são duas pessoas achei até que ia ter mais gente mas não foi e eu gostei bastante no geral assim então eu gostei dessa forma como a história se desenvolve eles não tentam apressar demais a história não tentam fazer os personagens notarem que aquilo está acontecendo de uma forma muito forçada eles acreditam naquilo de uma forma mais convincente natural então foi bem interessante mesmo e o mendigo eu achei o mendigo muito parecido com o personagem do Stephen King de novembro de 63 que em novembro de 63 a história é que existe um portal dentro de uma lanchonete que vai pra um determinado ponto da história tipo vai pra 59 se não me engano ele passa 4 anos lá e aí toda vez que alguém passa a linha do tempo fica um pouquinho mais corrompida e como cuidador desse portal tem um homem com uma carta num chapéu e cada vez que essa pessoa passa pra lá porque esse cara ia pra 59 todo dia comprar carne ele todos os dias comprava o mesmo pedaço de carne pelo mesmo preço pra servir na hamburgueria dele esse cara vai ficando cada vez mais louco e a carta no chapéu dele vai mudando de cor então eu pensei meio que esse mendigo pudesse ser talvez o guardião do tempo ou o guardião do espaço alguma pessoa especial ali naquela história alguma coisa mais pontual e ele é louco porque o tempo e espaço não é uma coisa sã sabe ele tá mudando completamente e eles tão mudando isso e ele vai ficando cada vez mais louco quanto mais vezes eles morrem mas não acho que ele era só um conduite pros dois sabe um jeito de manter ela centrada sim porque ela salva a vida dele também em um momento em uma das vidas das vezes ela salva a vida dele e ele só tá ali junto com os dois e é interessante porque ele ele é um contínuo nessa história dos dois e ao mesmo tempo é ele que encerra essa história deles quando eles chegam naquela cena final né onde eles tão caminhando e tem aquela parada bizarra e ela simplesmente se junta à parada e vai embora e a linha do tempo dos dois finalmente se junta e finaliza a história ali né seria muito triste se eles ficassem na linha do tempo em que um não conhece o outro eu achei genial aquela cena aquela de final porque a gente tem aquele momento onde os dois acordam tá tudo normal tudo acontecendo da mesma forma eles se encontram e aí tu te liga assim não é a mesma linha e aí tu dá aquele clique assim e os dois mas eu acho que na verdade os dois eu não sei se os dois voltaram eu acho que no momento em que a gente tem as duas fechadas lado a lado sabe eu acho que no momento em que elas se juntam é a sinalização de que eles lembraram um do outro porque senão porque que ela voltaria pra ficar pra andar com ele ele tudo bem ele tava bêbado do suicídio e ela foi lá e ajudou ele e eles criaram uma conexão mas ela tava indo com o babacão embora e daí ela dá um clique nela e ela volta atravessa a rua e vai com o Alan mas aquele meio que convence ela né com o que? ela é extremamente arisca é a palavra é não sei não sei dizer o que aconteceu naquele final ali eu acho que no final as duas linhas quando um conseguiu salvar o outro as duas linhas se juntaram em uma só é isso que eu quero acreditar que aconteceu é eu acho que eu tô só mais pelo lado de que não os dois não se conheceram mas eles vão ter agora esse momento pra tentar tocar a vida deles com essas duas novas pessoas que eles conheceram também é legal acho que as duas praças dos dois jeitos é uma forma interessante de se ver né enfim é uma série muito boa tecnicamente muito impecável com um elenco muito bom principalmente o protagonista que eu fiquei surpreso a Maria já conhecia ela sim, a American Pie todo mundo conhece ela ela é amiga da Tara Reade em American Pie não, não lembro eu não lembro de nada de American Pie mas eu lembro dela um pouco em Orange the New Black ela é ótima mas eu gostei bastante dela como protagonista e eu espero que realmente não espero que tenha uma segunda temporada porque a história se fechou muito bem mas eu quero ver ela em mais porque tá fazendo sucesso com ela? ah, aí eu não sei enfim ótima série recomendo demais recomendamos vezes mil então tá gente esse foi o nosso maratonei de boneca russa nova série de comédia da Netflix criada pela Amy Poehler e Natasha Lyonne não esquece de dar like se você gostou do vídeo comentar aqui embaixo o que você achou da série compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar se inscrever no canal se você é novo e passar no nosso apoia.se você pode nos apoiar com a partir de um real por mês pra gente trazer sempre vídeos igual a esse toda semana até a próxima tchau 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 tchau